Música Amiga, amigo, ligado aqui no canal a mil por hora com o Rodrigo Matar Sejam bem-vindos nesta quinta-feira e também em qualquer outro dia da semana Que você escolher para assistir esse vídeo Esse conteúdo inédito que nós estamos apresentando aqui no canal Diretamente para você que gosta de automobilismo, que gosta de história Que gosta de memória é porque quinta-feira é sempre o dia do TBT Não esqueça de se inscrever no canal e participar do Clube de Membros a partir de R$2,99 Tem planos aí baratinhos para você se inscrever aqui no canal a mil por hora com o Rodrigo Matar Dê uma força para a gente, faça este espaço, crescer, monetizar, aparecer cada vez mais no algoritmo do YouTube E assim a gente poder manter todo esse conteúdo que a gente apresenta para vocês a cada semana E nessa quinta-feira no TBT nós traremos uma história envolvendo um construtor tradicionalíssimo do automobilismo E que arriscou há 25 anos fazer um carro de Fórmula 1 Que quando arriscou o asfalto foi um desastre completo Eu falo da última tentativa da Lola de se estabelecer como equipe de Fórmula 1 Como ter um carro na categoria máxima, a participação da Lola Cars foi errática na categoria máxima Embora a Lola tenha se destacado e muito como construtora nas mais diversas categorias Usando sempre os símbolos de 00 a 90 nos seus chassis, isso mais basicamente dos anos 1980 para frente A companhia começou em Sloan, depois foi para Huntingdon E foi fundada por Eric Brodley no final dos anos 1950 A partir daí Eric Brodley se estabeleceu não só como um designer de sucesso Tanto que ele foi chamado para fazer parte da equipe de técnicos que compôs a construção do Ford GT40 Como também com os seus esportes protótipos e GTs e até a Fórmula 1 Já que em 1962 ele fez o Lola MK4 Que correu aquela temporada Que fez a pole na estreia Zandvoort com o John Surtis Então mostrando toda a expertise dele A Lola passou brancas nuvens na Fórmula 1 Depois desse período ela voltaria nos anos 1970 com a equipe de Grand Rio Depois a própria equipe de Grand Rio pegou o Andrew Smallman Que era um designer da Lola E acabou transformando os seus modelos Lola em Rio GH1 e posteriormente GH2 Mas a Lola já estava estabelecida Especialmente por ter nos ofertado carros que entraram para a história Como o T70 protótipo, o T210 da categoria esporte 2 litros O T330 de Fórmula 5000 O T222 de Canan Que inspirou bastante o Avalone da divisão 4 brasileira dos anos 1970 Enfim, a Lola tinha uma reputação muito sólida em outras categorias Mas na Fórmula 1 não conseguiu se estabelecer Tanto que depois desse projeto para a Ballmaker O Eric Brodley fez o carro da Honda É bom lembrar que o carro da Honda que John Sutton ganhou o GP da Itália de 67 É um Lola, originalmente Depois veio o carro da Embassy Hill Muito tempo depois o Force Haas Lola Da equipe de Carl Haas Que correria com o patrocínio da Beatrice Que acabou saindo fora Vocês já viram em TVT aqui no canal Posteriormente a Lola foi chamada para dar forma aos carros da equipe LaRousse Calmeus Enquanto isso, dar-lhe sucesso em esporte protótipo Dar-lhe sucesso na Fórmula Indy Na USAC e também na CART Onde Carl Haas era o representante de vendas da Lola Para o mercado estadunidense O Carl Haas foi nomeado por Eric Brodley O principal representante da Lola para aquele mercado E a Lola foi fazendo carros para diversas categorias Fórmula 3000, Fórmula Nippon Que depois se chamaria Super Fórmula A Indy Lights, ela passou a ser a dona Dada a propriedade de construir o chassi Lola da Indy Lights em 93 Depois a atualização em 97, enfim E aí, na Fórmula 1 A companhia fracassou com o carro da Scuderia Itália E para 1995, com o pretenso apoio da Teixaco, a Volini Foi desenhado um modelo sem periscópio Sem aquele artefato que cobria a tampa do motor Dos carros de Fórmula 1 Que era comum dentro do regulamento vigente na época Os carros apresentaram uma cobertura de motor Em que a entrada de área era por sobre o Santo Antônio Sobre a barra anti-capotagem E esse carro foi testado por Alan McNish E se revelou imediatamente obsoleto Um carro fracassado E não deu muito certo Então, dois anos depois dessa ideia Ou praticamente dois anos depois dessa ideia A Lola resolveu tentar de novo E aí, esse projeto de Eric Brodler e Chris Saunders Ficou pronto para a temporada de 97 Primeiramente seria para o campeonato de 98 Mas a Lola antecipou a estreia do seu carro para 1997 A ideia inicial era conseguir recursos Através de um clube exclusivo de membros De um dos grandes patrocinadores que a equipe conseguiu Que foi a Mastercard A empresa administradora de cartões de crédito Que na época tinha 380 milhões de clientes no mundo inteiro Então, a ideia mirabolante da Lola Era conseguir fundos através de um clube exclusivo De participantes Que fossem linkados a esse sistema Mastercard E daí viria o financiamento do projeto Para o desenvolvimento do T9730 Que foi apresentado à imprensa em fevereiro Do começo de fevereiro daquele ano, de 97 Inclusive, eu estava trabalhando como estagiário No Jornal do Brasil E um dos nossos repórteres da época Acho que o Vicente Dattoli, se não me engano Foi convidado para o lançamento do carro Então, numa época que o JB ainda tinha um prestígio O Dattolinho foi para a Inglaterra E participou Estava lá cobrindo o lançamento do Lola T9730 Se não me engano, foi no Hotel Hilton Em 2 de fevereiro daquele ano E a temporada começava de ali a um mês e pouco No máximo, o carro foi lançado com pompa Com circunstância E os pilotos apresentados O italiano Vicenzo Sospiri Que vinha das categorias de base E o Ricardo Rossetti Um brasileiro que estava na Erros Na temporada anterior Foi prejudicado pela falta de testes De investimento na equipe Que já tinha sido absorvida por Tom Walkinshaw Tinha dado apenas 30 voltas de pré-temporada Comparado com a grande maioria dos pilotos Fez um oitavo lugar na estreia E só foi muito pouco O que fez o Ricardo Que tinha vindo de boas campanhas Na Fórmula 3 inglesa E na Fórmula 3000 internacional Então tanto o Sospiri quanto o Ricardo Seriam jogados às feras Para o campeonato de 97 Sem ter tido um único teste prévio Antes da abertura do campeonato Em Melbourne, na Austrália Era a segunda vez que a corrida De Fórmula na Austrália Se desenvolvia no Albert Park Depois da mudança De um local Do evento que tinha sido disputado Até 95 De 85 a 95 Em Adelaide E de saída O Lola T9730 Revelou seríssimos problemas Um carro que não passou Por túnel de vento Um carro que tinha Muito arrasto Zero downforce Além de tudo Sofria Problemas gravíssimos de câmbio E o Ricardo Rossetti Numa entrevista Antiga Quando ele contou De todas as agruras Que ele viveu Como piloto de Fórmula 1 E por conta dessas agruras Ele ficou queimado Dentro do autobusmo mundial Ele é considerado Por grande parte Da mídia especializada Como um dos piores pilotos Que já passou pela Fórmula 1 O que não é verdade Contabilizando Tudo o que ele viveu Todas as histórias Que ele viveu Todas as sabotagens De que foi vítima Não estou aqui Querendo passar pano Para o piloto brasileiro A gente também não pode Ficar passando pano Para o piloto brasileiro nenhum E olha que eu já falei Que teve piloto Que decepcionou muito mais Do que o Ricardo Rossetti E não vou citar nomes aqui Nessa Nesse TVT Eu acho que nem preciso Mas com relação ao Ricardo Ele contou nessa entrevista Que o carro simplesmente Não mudava de marchas direito Eles tinham vários Problemas de câmbio Além de tudo A transmissão Lola Sequencial de seis marchas Ela era um gatilho Horroroso Dentro do carro E aí Era um carro Simplesmente inguiável Lento E por consequência disso O Sospiri tomou 11 segundos e seis décimos E o Rossetti 12.7 12.7 E tinha sido implantado Em 96 A regra dos 107% Do tempo da Port Position Em casos excepcionais A FIA Permitia a um piloto Que tivesse andado Abaixo dos 107% Andar numa corrida Como foi o caso Do Pedro Paulo Diniz Naquela primeira prova Em Melbourne Porque o Errols A18 Tinha inúmeros problemas Também de câmbio Mas no caso da Lola Não, não havia atenuante O carro sofria Da falta de aderência Da falta de velocidade Da falta de tudo O carro era ruim De todo jeito Então Não houve Jeito que desse jeito Nem Sospiri E nem Rossetti Se classificaram Para o GP da Austrália Houve um intervalo Para o Grande Prêmio do Brasil Os dois vieram Para Interlagos E, claro Mar de otimismo Aquela coisa Da entrevista Fala Pô, vamos correr em casa O Rossetti principalmente 24 horas antes De começarem os treinos livres A bomba A Lola Perde O patrocínio Da Mastercard As razões Alegadas Foram de ordem Financeira Porque fracassou O plano Do clube exclusivo De membros Mastercard Para obter o financiamento Necessário para a empreitada E, claro As dificuldades Advindas de um carro Que não teria Menor chance Contra as demais equipes Da Fórmula Naquele ano de 97 Por mais que tivesse Os pneus Bridgestone Que se revelaram Competitivos ao longo Do campeonato Em vários projetos Como o da Prost O carro da Stewart Realmente a Lola Não reunia A condição técnica E, por incrível que pareça Esse fracasso Ele é A derrocada Da Lola Cars Porque a Lola Cars Decreta a falência Ela tinha tido também Diversos problemas Com seus projetos Em todas as outras Categorias De ponta Na Fórmula 3000 O Lola T9650 Era um bonde O T97 da Fórmula Indy Foi um fracasso Era um carro Muito ruim Comparável com A Reynard Era covardia A Penske Também tinha um carro melhor Apesar de já estar Vivendo uma crise Técnica muito grande E Eric Brodley Imediatamente Sai da companhia Não só ela Entrou em estado De falência Como Foi para a recuperação Em liquidação E quem adquire A Lola Cars É um Irlandês Piloto Chamado Martin Verain E o Martin Verain Consegue Dar uma sobrevida A Lola A Lola se recupera No mercado De construção De carros de corrida Mas esquece Completamente A Fórmula 1 Ela vai se recuperar Na Indy Onde Keith Wiggins Pega A presidência Da Lola Cars Para o mercado Dos Estados Unidos A Lola faz carros Para um GP Faz carros Para as diversas categorias Volta Ao mercado De esporte Protóticos Mas a companhia Aos poucos Ela vai Se revelando Insolvente E em 2012 Ela é absorvida Pela Multimatic Com a Haas De CalHas Antes que esse morresse Um dos últimos atos Do CalHas Foi comprar E dar para a Multimatic Também Em parceria Multimatic e Haas Trabalharem Como os donos Da marca Lola Eles Exploraram Os ativos E a propriedade Intelectual Até que em 2016 Quando acabou O regulamento De protótipos Para A Imsa O regulamento Prototype Que mesclava Os chassis P2 Com Os modelos DP Daytona Prototype Ser dados Da Grandin E foram sucedidos Pelos DPI Em 2017 Aí não teve mais jeito E a Lola Já deixava de existir Na verdade Ela deixou de existir Oficialmente Em 2012 Mas os carros Foram Definitivamente Tirados De circulação Na temporada De 2016 Quis o destino Que a Lola Tivesse na Fórmula 1 Uma trajetória Muito errática De projetos Alguns deles Grandes fracassos Incluindo os três últimos Basicamente Não dá pra não dizer isso Do Lola T93 Barra 30 Nem do T95 Barra 30 E principalmente Mais do que qualquer outro O T97 Barra 30 Um fracasso Que completa 25 anos De existência O carro que só apareceu Para um grande prêmio Não alinhou Para esse grande prêmio E na corrida seguinte A equipe Foi riscada Do calendário Foi riscada Da lista de inscritos Do Campeonato Mundial De Fórmula 1 Uma pena Inclusive Eric Brodery E Martin B. Reign Não estão jamais Entre nós O Brodery já falecido Há bastante tempo E o Martin B. Reign Morreu em 2018 É isso A história Do fracasso Do Lola T9730 Que completou 25 anos Da sua única aparição No grande prêmio Da Austrália Contada Entre outras curiosidades Aqui da marca Tradicional britânica No TBT Do A Mil Por Hora Com o Rodrigo Matar Siga acompanhando O conteúdo do canal As nossas lives Os nossos As nossas opiniões Os nossos Programetes Vamos voltar Memória Motor Vamos voltar Com Minis Com História Deixa a gente Se organizar E fazer tudo Certinho Aqui no canal Colabore Faça a gente Crescer E acredite Nesse espaço Que é feito Para você Que acompanha Que é apaixonado Por velocidade Quinta-feira que vem A gente volta Com mais TBT Aqui no A Mil Por Hora Com o Rodrigo Matar Grande abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau